O descarte regular do óleo de cozinha pode causar graves danos ambientais. Buscando reverter esse quadro, a Prefeitura elaborou um projeto que consiste em recolher o óleo usado e transformá-lo em sabão. A iniciativa teve início em junho de 2017 e desde então, cerca de 1.900 litros do produto já foram direcionados ao destino devido. Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU São Gonçalo, participaram da Blit Tamu Preservando a Via, onde realizaram distribuição de preservativos e informativos sobre infecções sexualmente transmissíveis, percorrendo diversos bares do Centro, Mutondo e Alcântara. Após parte da via ter cedido devido à erosão causada pelas chuvas, equipes iniciaram a etapa final da recuperação da rua Maurício Rachid, no Clube Ander, que até agora já recebeu reconstrução das calçadas, colocação de meios-fios, novo sistema de drenagem para escoamento de água, compactação e nivelamento da rua. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti